Pessoal, inscreva-se no canal para poder participar do sorteio que vai ter no dia 30 do 5 Encerrada a terceira rodada da Série C Com o placar de 1 para o Botafogo, 1 para o Santa Cruz Gol do Santa Cruz de Pipico E o Botafogo empatou com Felipe Alves Mesmo ganhando um ponto fora de casa Mas o time continua na lanterna do campeonato da Série C Após o término da terceira rodada, veja a classificação Primeiro lugar, Ferroviário com 7 pontos Segundo lugar, Sampaio Corrêa com 7 Terceiro, ABC com 4 Quarto, Imperatriz com 4 Quinto, Náutico com 3 Sexto, Globo com 3 Sétimo, Confiança com 3 Oitavo, 13 com 3 Nono, Botafogo da Paraíba com 3 E o décimo colocado, Lanterna É o Santa Cruz com 2 pontos A situação do Santa Cruz está muito difícil A diretoria vai ter que tomar uma providência Para reverter esse quadro Que é um absurdo o Santa Cruz na Série C Sendo um lanterna Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor E ganhe um grande desconto Na loja Torre Sá Lojas de impressão Torre Sá E ganhe um grande desconto 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 Obrigado.